Fala galera, aqui quem? Fala Vagabios Manus com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e Crisada hoje mostrando para vocês como desbloquear o banner secreto desta semana 8 Todas as semanas passadas foram uma categoria secreta que você poderia desbloquear completando todos os desafios da semana Só que o da semana 8 é um banner secreto Então se você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 8 você vai desbloquear esta tela de carregamento aqui ó manos E ali no muro do templo dos tomates tem desenhado um banner do tomate Então nesta semana não é categoria secreta e sim um banner secreto Assim que você desbloquear esta tela de carregamento você vai lá no templo dos tomates exatamente onde está ali na tela de carregamento que você poderá pegar este banner secreto Ele vai estar bem destacado no muro É só você chegar ali e segurar o botão que você abre o baú que você consegue adquirir o seu banner secreto tranquilamente Lembrando que para isso você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 8 E obviamente você precisa ter também o passe de batalha pago, beleza? Então é isso galera, se você gostou do vídeo deixa seu like que não custa nada, me ajuda muito E mande para o seu amigo aí para ele ficar sabendo também o local exato deste banner secreto, beleza? Então é isso manos, valeu, falows, aquele abraço e eu fui! E aí